Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, vídeo de hoje abertura de caixa da Natura ciclo 18, tá gente? Isso aqui é o meu pedido do ciclo 18, é ciclo 18, não lembro, eu acho que é, vai estar aí no título, chegou, olha só que linda a estampa dessas caixas Chegou tudo junto, Natura e Avon, tô gravando vídeos separados pra vocês, né, mas chegou tudo junto E aqui, gente, nesse pedido, eu pedi produto infantil, tá? Linha Nature, tava na promoção, vocês sabem que é difícil demais vir produto da linha Nature na promoção Eu quase fico louca, porque depois que eu passei esse pedido, entrou promoção de Natura Friday, eu acho que foi no dia seguinte que eu fiz esse pedido aqui Nossa, e tinha muito produto de Nature numa promoção super bacana E eu não consegui pegar, obviamente, né, então eu fiquei bem chateada Porque tinha uma caixa de sabonete com preço, meu Deus, incrível É, tava só, tipo assim, uns 2 reais mais barato do que eu paguei nessas caixas de sabonete, né, mas ainda bem que eu peguei Porque já que eu não consegui pegar da Nature Friday, eu não gosto, gente, quando vem essa caixa assim, a decoração da caixa tá linda Mas eu não gosto quando vem esse tipo de caixa aqui, não, porque dá um trabalho danado pra abrir Não, gente, não lembro mais o que eu tava falando, mas já que eu não consegui pegar os da Nature Friday, né, a promoção de Nature é da Nature Friday Ainda bem que eu peguei esses aqui pra mim não ficar sem Tá, deixa eu ver, tá dando vocês ver direitinho, gente Gente, ai, muito perfumada Ai, aqui tem sim algumas coisas de Nature Friday, inclusive, porque, o que acontece Eu não sabia que lá na revista, olhando o catálogo digital, lá atrás, lá no final do catálogo, tinha as promoções de Nature Friday Eu tava esperando aparecer promoção de Nature Friday ali na aba de Outlet, né, não tinha aparecido Inclusive, esse refil tava na promoção lá no catálogo, né, que eu já vim ver refolhando a revista Gente, quando eu passei esse pedido eu tava louca, olhando todas as marcas pra mim, pra mim conseguir pegar a promoção porque eu não tinha conseguido pegar nada E aí eu vi esse refil aqui, tava, não tava assim com preço maravilhoso, mas tava mais barato do que nós temos comprado ultimamente, né, então eu peguei só dois, só pra ter aqui porque a Mora Vermelha e Jabuticaba eu não tenho refil, eu acho que eu tenho... é, eu tenho a versão em pote Então, como eu tenho a versão em pote, pra mim sai mais refil aqui, tá, pessoal? É mais fácil eu vender refil do que a versão de 400ml em pote, no caso, né, mas, nossa, a Mora Vermelha e Jabuticaba é muito cheiroso, então eu peguei dois De promoção de Nature Friday também tava sabonete líquido de macadâmia, eu peguei só um, essa aqui eu dei mancada porque era pra mim ter pego mais Porque eu pensei que eu só tinha um hidratante de 200ml de macadâmia aqui, aí depois arrumando ali o meu pequeno estoque de natura, eu vi que eu tenho mais um hidratante, né Então eu digo, poxa, dava de eu ter montado o kit com o hidratante, comprar o sabonete líquido, né, que eu comprei pra montar kit, pra fazer a composição, que eu achei que ia ficar legal, macadâmia maravilhoso, né, gente Então eu achei que ia ficar bacana montar o kit com hidratante de 200ml, o sabonete líquido, aí coloca assim uma buchinha de banho, um rolon, ia ficar bem bacana Mas aí eu peguei só um, tudo bem, vou montar um kitzinho assim mesmo, peguei de algodão, eu não tinha costume, gente, de pegar sabonete líquido de nenhuma marca Mas ultimamente, é, tenho tido procura, tá, então eu digo, outra coisa, às vezes o cliente, ele quer montar um kit, quer colocar várias coisas no kit, quer botar sabonete em barra, sabonete líquido E eu não tinha essa opção, então agora eu tô de olho nisso, né, então sendo assim eu peguei, de algodão eu peguei dois, peraí, deixa eu olhar a panela, gente, que eu tô fazendo o almoço e o arroz tá prontinho Abafei o arroz, já tava bom de abafar, e aí, gente, eu peguei, né, dois desse, eu acho que o outro deve estar na outra caixa Tava na promoção, na revista, o desodorante em creme e leite de algodão, eu aproveitei, era o trio, você comprando o trio pagava um pouco mais barato Ainda bem porque eu tinha uma aqui, mas eu montei uma cesta que inclusive eu deixei nos shorts a montagem aí pra vocês E era uma exigência da cliente, das clientes que tivesse o desodorante em creme de leite de algodão Eu digo, nossa, ainda bem que eu ainda tinha um no estoque, então depois disso eu abri o olho, né, que eu não posso deixar esse produto faltar no meu estoque Então eu peguei três, né, então já dá de montar aí um combinho, quem sabe, hidratante, desodorante e sabonete líquido, né, vai ficar legal Aí, gente, tava na promoção também do Black Friday, rolon, entrou muito rolon na promoção O de macadâmia, quando eu fui passar o pedido, o de macadâmia já tinha saído dessa promoção Tinha promoção que era assim, relâmpago, era por alguns dias, quem pegasse pegou, quem não pegou não pegava mais E o rolon de macadâmia eu acabei deixando passar, gente, porque eu fiquei demorando, demorando, demorando pra fazer o pedido Quando eu fui passar já não tava mais na promoção Mas aí tinha entrado esse aqui do homem Eu acho que eu peguei só um, não sei se eu peguei só um ou dois Bacana, é legal pra montar kit masculino, né, eu não tenho del corporal da linha homem aqui, mas se eu tivesse seria maravilhoso Aí eu peguei também que tava no outlet desodorante em creme De, nossa, tá bem preçado aqui De manga rosa e água de coco Como eu não tinha pego o de, não consegui pegar, né, demorei demais pra pegar o de macadâmia Eu digo, eu vou pegar o de manga rosa e água de coco Que aí eu posso colocar ele no kit também, ó Como ele é laranjinha, combina, entendeu, gente? Então é importante você ver isso Eu gosto bastante de combinar as fragrâncias, tá? As fragrâncias, as cores, eu fico muito ligada nisso E aí eu peguei dois desse manga rosa aqui Não é uma fragrância que eu tenho procura aqui não, mas pra montar kit, né? Nossa, gente, algodão é maravilhoso Algodão, macadâmia são fragrâncias maravilhosas, hein? Aí tava na promoção o combo de Naturé Eu falei um tempo Você não acredita, Melissa, já acordou Tirou o cochino nem de meia hora Eu falei um tempo pra vocês, gente, que eu não investi em Naturé Porque eu não tinha procura O que acontece? Deixa eu pegar a Melissa aqui O que acontece? Ultimamente eu tenho Tem vindo aqui umas clientes Que elas não gostam de presentear com o Avon Tem cliente que gosta Ah, quero o Avon porque era mais baratinho Hoje em dia não dá mais, né, gente? Mas aí eu tenho umas clientes que elas vêm aqui E elas querem comprar presente mais caro Ou querem Natura ou Boticário Vocês sabem que Boticário é bem mais caro, né? Nem tanto porque a linha de shampoo do Boticário Eu não acho tão caro assim, não Mas aí, pra criança de dois anos Eu tive um aumento muito grande de procura De presente pra criança de um ano, dois anos E geralmente quando essas clientes vêm procurando Esse tipo de presente pra essas crianças dessa idade Querem dar Naturé, né? Porque mamãe e bebê pra uma criança de um ano já Aqui, gente, no Maranhão As mães já não usam mamãe e bebê muito tempo, tá? E aí eu digo, não, eu vou pegar Porque aí eu posso montar o kit com shampoo e condicionador E vender a 59,90, né? Na embalagem de presente, 60 reais E aí eu peguei, eu acho que eu peguei dois combos, tá? Esse aqui é Naturé pra cabelos lisos Tá bom, gente? Mas assim, sempre que vier promoção de Naturé Eu vou pegar, tá? Eu vou pegar porque assim Tem produto que você tem que aprender a vender ele E depois eu comecei a divulgar no Instagram Veio clientes diferentes Eu não tinha cliente pra Naturé Hoje eu tenho Então hoje eu vou montar Pronta entrega de Naturé, tá? Principalmente pra sair de presente Aquele shampoo 2 em 1 O VaptVupt 2 em 1 Eu pedi 3 Gente, saiu assim super rápido Eu já vi que ele vai tá no ciclo 20 E eu vou fazer pedido pra pegar também Tá? Que ele vai tá na promoção Comprando ele e vai ganhar o refil A minha amiga Jaque Que também é uma inscrita aqui do canal Ela me avisou que tava entrando Plano B de Naturé, né? Nessa caixa de sabonete Que tava saindo por R$19,90 pro cliente Tava muito barato, bololô Aí eu peguei algumas unidades E ela me avisou que tava saindo no plano B Naturé Mistureba E aí, gente Eu ainda não tinha visto isso Né? Porque eu tava adicionando pelo código E aí eu vi e peguei algumas unidades Dessa aqui eu peguei 6 unidades Tá? Peguei 5 pra minha pronta entrega E uma pra Melissa Tá? Dessa aqui Naturé, bololô Eu peguei só 5 unidades Tá? Meu celular tá descarregando já, pessoal E aí eu peguei, gente Combo de caixa de sabonete Que tava na promoção Peguei 2 Eu acho que nesse pedido eu peguei Eu não sei se eu peguei um combo Foi 2, gente Nesse pedido, tá? Eu sei que aqui tem um combo Ó Nosso Pecão e Cacau Eu não sou muito fã nessa fragança Mas o sabonete dele É tipo um rosê Né? Então vai dar perfeito Pra me montar, ó Esse era o sabonete que eu tava esperando Pra montar com o Lira Tá? Então vocês aguardem aí Que vai sair mais vídeo de kits É... Montando presentes, tá? Então aqui, ó, peguei Aí veio também Chá de camomila e lavanda Nossa, gente É bem gostosa essa fragança Assim Os sabonetes da Natura Meu amigo Não tem marca pra vencer Os sabonetes da Natura Nem o Boticário Tem os sabonetes Tão gostosos e cremosos Quanto o da Natura, gente Isso eu falo Porque eu já usei do Boticário Eu não gostei, né? Então os sabonetes da Natura Eu não troco, não Jequiti, apesar de ser muito perfumado Mas não tem a cremosidade Dos sabonetes da Natura Nossa, muito cheiroso Então nessa caixa foi isso, ó E veio o resgate de vale pontos Sacolas E vamos lá, pessoal Para a próxima caixa Eu já coloquei Melissa Pra dormir de novo Ela ainda tava com sono Bora lá Nossa, cadê? Ah, não tá totalmente aberta Pois é, gente Então agora eu tô aproveitando E vou aproveitar sempre que vier Promoções de Naturel Inclusive uma coisa que eu queria muito Que a Natura retirasse do pedido Era essa questão De que pra você parcelar em três vezes Você tem que pegar cinco itens de perfumaria Quando eu falei isso Tem gente que falou aí Ah, eu consigo parcelar meu pedido em três vezes Sem pegar a perfumaria Pelo boleto Porque pra mim Desde quando eu entrei na Natura Eu já vai fazer oito anos Que eu trabalho com a Natura, gente Sempre foi assim Pra você parcelar em três vezes Né? Em mais vezes Na época era em duas vezes Esse negócio de três vezes Já entrou depois Você tinha que pegar cinco itens de perfumaria Eu não consigo Né? Se eu pegar só item de cuidado diário E não pegar a perfumaria A Natura não deixou parcelar Aqui veio um combo de sacolas Que eu comprei Né? Fui obrigada a comprar Gente, uma sacola da Natura Já tá saindo um real e cinco centavos Né? E eu fui obrigada a comprar Porque tem produto presente Às vezes a pessoa quer comprar um item Pra dar de presente E eu não tenho uma sacola Da marca pra colocar Esse tamanho já tinha acabado Que é um tamanho que eu uso bastante Então eu comprei Esse aqui eu me obriguei mesmo A comprar, tá? Não comprei querendo não Eu me obriguei E aí Aqui vieram as outras caixas de Natura Não vou deixar, gente Falta sabonete de Natura Mais aqui E eu decidi que A marca que eu vou trabalhar Com sabonetes infantis É... Infantil É a Natura Por quê? O sabonete de Jequitia É horrível de caro Vinte e três reais A caixa com duas unidades Eu acho um absurdo De caro E não é tão bom Não é Não acho tão cheiroso Quanto Natura E da Avon Não vem mais É difícil vir Achei caro também Três sabonetinhos Por vinte e poucos reais Então assim Natura É quase quarenta reais A caixa Porém, gente O perfume desse sabonete É surreal de bom É muito bom E assim Aqui eu vou vender a caixinha Eu vou divulgar agora Na promoção, né? Mas eu vou deixar aqui Na minha pronta entrega Esposta a preço cheio, né? Vou fazer a promoção agora Porque tá chegando produto E eu gosto sempre de fazer isso Né? Colocar uma promoção Quando chega produtos novos Ó, bololô Veio mais aqui Eu pedi cinco caixinhas Tá? Então aqui É só mais isso É... Aí veio o outro Desodorante e creme De leite de algodão Ah, tá Peguei dois combos de sabonete Nesse pedido Foram dois combos Tá? É... Como eu vi Que no ciclo 19 O combo de sabonete Estaria na mesma promoção Basicamente O que mudaria ali Era centavos Né? Eu resolvi pegar Só dois combos Nesse pedido E deixei pra pegar O outro combo No ciclo 19 Tá bom, pessoal? Então veio aqui, ó O mesmo combo de caixa de sabonete Aí eu pedi sim Dois rolões de Natura Homem Gente, eu não sei pra vocês Mas aqui pra minha região Eu moro no Maranhão Demora uma eternidade Pra chegar os produtos Então assim É até difícil, sabe? Eu fazer alguma ação de vendas Como Black Friday Inclusive a Black Friday Aqui eu comecei a fazer Depois eu desisti, gente Eu simplesmente desisti Porque eu queria muito Ter produto em conta Pra colocar na promoção Mas eu sabia Eu tinha feito pedido Mas eu sabia Que não ia chegar a tempo Porque demora muito Né? Aí eu vendi Um ou outro produto Mas é isso Né? Agora chegou os produtos Esses produtos que chegaram Eu vou montar kit Tá? Esse aqui é Munga Roseado Água de coco Que também Tava na promoção E aí o outro Sabulete líquido de algodão Tá? Então vocês podem ver Que nesse pedido aqui Veio bastante itens Da linha Naturé Aqui veio mais shampoo Para cabelos lisos De Naturé E no meu próximo pedido Da Natura Eu peguei pra cabelos cacheados Que veio o combo shampoo Condicionador E creme de pentear E eu peguei também Obviamente Né? Pra mim ter aqui Porque aí vai ser a opção Se a criança tiver cabelo cacheado Eu já tenho a opção Pra oferecer Tá bom, pessoal? Esse foi o meu pedido Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Se vocês gostaram Quais promoções vocês aproveitaram Que eu vou gostar muito Muito de saber Um super beijo Tchau, tchau E até a próxima